Hoje não tem comentário, hoje é só alegria, e quero só dois comentários, vem um gol 3x1, o vídeo é em apoio de Cateau Brasileiro, com a tima que tem 20% de cashback, e outro comentário, eu vou estar na Bahia, na Copa do Brasil. E agora fica com a festa aí, final do jogo. Dale, dale, tricolor, dale, 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 tricolor, dale, 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 tricolor. Venho do bairro da Senha, bairro do monumental, creme é puro sentimento, somos a banda da geral. Dale, dale, tricolor, dale, dale, tricolor, dale, dale, tricolor. Vem outro bairro da Senha, bairro do monumental, creme é puro sentimento, olé, 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 dale, dale, tricolor, 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 dale, 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 tricolor, dale, 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 tricolor, dale, 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 tricolor, dale, 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 tricolor, dale, 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 d É o futebol, hein? É o futebol, hein? No Grêmio, aqui mais conversa Ciceno Rapaziada é puro sentimento Aqui mais canta pelo tricolo Senti na pele aquela energia Quando entrei naquela multidão Mas esse é só um comentário pra teó, hein? Amanhã tem o vlog completo Eu cheguei aqui até agora Na avalanche louca você se perdeu No meio da alegria Não teve aquele que não bebeu E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor Tu vai acabar É do campeão mundial E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor Tu vai vencer És o campeão mundial Olha a beca do homem, rapaz É o futebol, hein? É o futebol, hein? Na avalanche louca você se perdeu No meio da alegria No meio da alegria No meio da alegria Não teve aquele que não bebeu E dale, 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 tricolor E dale, 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 tricolor Tu vai vencer És o campeão mundial A vida passa A vida passa Eu me rodei demais Grêmio, Grêmio Será que já não temos tempo Nem coragem de dialogar? Grêmio, Grêmio Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou você Grêmio, Grêmio E a noite namorado Se encontrando E eu estava só Grêmio, Grêmio Grêmio, Grêmio O que você tem? Vindos de amor Grêmio, Grêmio Grêmio, Grêmio Grêmio, Grêmio Grêmio, Grêmio Gremião! Gremião! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Caralho! Olha o filtro Johnny aqui! Tudo escuro! Cadê? Ooooooo!